E hoje eu tô começando a transmissão um pouco mais cedo, justamente porque ontem a gente tentou fazer a live E a live foi feita no Facebook, foi feita no Periscope, mas infelizmente no YouTube, que é onde eu convoquei o pessoal A live não aconteceu. Então vamos dar uma olhada aqui, ver como é que tá no YouTube, ver se tá chegando Ah, tá aqui ao vivo, agora sim. Agora tá acontecendo a transmissão ao vivo E a gente vai esperar um pouquinho as pessoas se conectarem, que a gente marcou agora pra conectar às 14 horas No horário de Brasília, então vamos aguardar que as pessoas se conectem Eu imagino que essa pessoa assistindo seja eu mesmo Mas, né, às 14 horas, ou assim que a gente tiver mais um público conectado A gente começa a nossa live falando sobre o Kubernetes Eu tô vendo até o Inception aqui, né A janela vai copiando uma pra outra e aí vai ficando aquela coisa bonita Enquanto isso vamos olhar algumas outras informações estatísticas aqui Todos estão recebendo dados, tem um online no Facebook, no YouTube Então, meio-dia e 59 agora, vamos aguardando o pessoal ir chegando Eu estive conversando mais cedo com o Clayton O Clayton, duas horas em ponto O Clayton me sugeriu algumas melhorias E é como eu tava falando pra ele A ideia é sempre a gente ir melhorando aos poucos Eu só não podia perder essa oportunidade de fazer uma live com vocês Então, é bem provável que com o tempo Eu crie uma página, um meetup Onde a gente possa se reunir, se conhecer Ele também me perguntou se hoje eu seria abordado o Istio Porque ele tem muito interesse em Istio E no Istio, sim, eu pretendo falar, mas vai ter um evento Deixa eu até ir na página do evento aqui Vocês podem procurar esse endereço CloudNativeTalks Brasil com Rafael Benevides Vamos abrir aqui essa página Eu vou deixar o link no chat Lógico que como eu tô fazendo streaming, né A banda da internet fica quase toda ocupada Mas Vem duas pessoas ao vivo Quem é que tá ao vivo aí com a gente? Se quiser deixar seu nome no chat Eu consigo pegar aqui Então, pra quem perguntou sobre Istio Eu vou estar falando sobre Istio neste evento Sobre Istio Então, a gente tá com duas pessoas online Uma assistindo pelo Periscope E quem chegar no endereço que eu passei No youtube.com.br Rafa Bene Vai ver aqui a transmissão acontecendo ao vivo Então, hoje tá funcionando Beleza, mais uma pessoa conectada Inclusive, quem tiver conectado aí E quiser compartilhar o nome de vocês Seria até interessante pra mim chamar vocês pelo nome Como eu falei, um dos propósitos desta live É a gente ter uma interação maior Eu conseguir conhecer vocês Se a gente quiser Antes da gente começar o assunto propriamente dito A gente entrar em qualquer outro assunto Seria interessante Duas pessoas conectadas pelo Facebook A gente tá com uma lista de espera Pra acessar esse workshop hoje De umas 15 pessoas, né Eu compartilhei aqui esse endereço Deixa eu colocar aqui pra vocês Lista para os usuários do cluster de hoje Então, eu coloquei nessa lista Que eu acabei de compartilhar agora 30 usuários no cluster Que a gente vai usar pro curso de workshop de Kubernetes hoje E aí, se alguém tiver conectado agora E quiser colocar o nome A gente já começa com você participando E é interessante Como 15 pessoas se inscreveram Eu tô só esperando um pouquinho Ter mais pessoas assistindo a nossa live Pra começar esse workshop Perfeito? Bom Vou esperar mais um minutinho Pra gente começar 1h05 exatamente E aí a gente Vai falar sobre Kubernetes E eu espero Essa participação Como eu disse Montei um cluster aqui online Pra que a gente possa participar Bom, vamos começar o seguinte Aqui nesse documento também Eu deixei o link para os slides Deixa eu copiar aqui o link para os slides Opa, o Vinícius Boa tarde, Vinícius Boa tarde, Maurício Então Slides Vamos abrir aqui os slides E já começar O nosso assunto de hoje Que é o Kubernetes Algumas pessoas já estão também com os slides abertos E vamos lá Bom, antes Me respondem uma pergunta Se eu colocar em tela cheia Igual eu coloquei agora Vocês conseguem Ver a tela cheia? Deixa eu só dar uma olhada aqui Ver se eu tenha Se a tela cheia é Assim A tela cheia funciona Na live Então Vamos voltar pra tela cheia Como eu havia falado Antes de começar a falar sobre o O O O Kubernetes Eu gostaria de divulgar pra vocês A iniciativa do Red Hat Developers Que é Um portal No Developers.redhat.com Onde você consegue Bastante Recursos Para nós que trabalhamos Com desenvolvimento de software Tipo A propósito Pra quem não me conhece Meu nome é Rafael Benevides Esses são meus contatos Inclusive A forma de contato Que eu mais sugiro Pra que as pessoas Que eu consigo Responder a todo mundo É pelo Twitter Meu Twitter é Arroba Rafa Bené Só abrindo um parênteses aqui Twitter.com Barra Rafa Bené Se você não está me seguindo Recomendo você Clicar no seguir E aí eu consigo Mesmo que eu não esteja online Eu posso pelo celular Pegar as notificações E responder ali Brevemente Já que o Twitter Com poucos caracteres Eu consigo Tanto vocês serem breve Como eu também ser breve E eu conseguir dar vazão Pra todo mundo Perfeito? Bom Que tipo de recurso Deixa eu só mudar A ordemzinha aqui Que tipo de recurso Eu consigo No Red Hat Developers Eu consigo alguns livros Gratuitos Como o livro do Yanaga Migrando para o Banco de Dados Microserviços Tá aqui o link Nos slides Link direto Pro livro Introdução a Istio Service Mesh Para Microserviços Do Christian Posta E o Borsutter E o Christian Posta Também escreveu um livro Microserviços Para Desenvolvedores Java Ele escreveu A primeira edição E eu reescrevi Esse livro Por isso que eu sou Co-autor com ele Dessa segunda edição O link tá aqui E a gente cobre Pra quem é desenvolvedor Java Spring Boot Microprofile Camel OpenTracing Fazendo deploy No OpenShift Fazendo deploy No OpenShift Barra Kubernetes A gente vai dar uma pincelada No OpenShift Hoje E o link tá aqui É só a gente clicar no link E você vai cair direto Na página Pra fazer o download Gratuito do livro Tá Então Fortemente recomendado Também Pra quem é desenvolvedor Java Eu não poderia deixar De falar sobre Microprofile Que é Como diz A especificação De microserviços Pra Java Que é utilizado Pelo Quarkus Pra quem Não ouviu falar Na verdade Eu queria até fazer uma pergunta Se alguém já ouviu falar Do Quarkus Deixa aí no comentário O que tem Você tem gostado O que tem achado Porque olha Que interessante O Quarkus Em relação A memória Ao tamanho Do arquivo Gerado Se você pegar Uma aplicação Tradicionalmente Feita Num outro stack Uma aplicação Cloud Native Ela vai consumir Do que usa REST e JPA O tamanho do arquivo Vai ser de 218 MB Se eu usar o Quarkus Com o Java Já cai pra OpenJDK Mas o mais legal Do Quarkus É que eu posso usar GrauVM Que é um projeto Da Oracle Que vai compilar A minha aplicação Java Em um binário nativo E cai Olha só pro tamanho 35 MB E não é só Questão do tamanho Mas questão também De tempo de startup E tempo de resposta Ou seja Às vezes Uma aplicação tradicional Leva 9 segundos Pra startup E começar a responder Se a gente colocar Aqui o tempo nativo Cai pra 0.55 Então É fabuloso Quase tão rápido Quanto o Node.js E é realmente Impressionante Já que a gente Tá falando de Java Vamos dar uma Fazer uma pergunta Aqui um pouco Capiciosa Pra vocês Principalmente Pra quem É desenvolvedor Java A gente sabe que Desenvolvimento Que aplicações Java Elas já são Portáveis Por natureza Então Independente do ambiente Desde que tenha JVM Eu consigo Executar Uma aplicação Java E aí vem a pergunta Por que que eu quero Então pegar uma aplicação Java E colocar ela Dentro de um Container Vamos dar uma olhada aqui 9 pessoas assistindo Que bom Obrigado E deixo o nome De vocês Tá O Clayton Já tá aí O Clayton Já usou O Quarkus Então é muito Muito bom E Maurício Vale a pena Dar uma olhada Tá Vou só deixar Abrir um outro Parênteses Aqui ó Quarkus.io Né Dá uma olhada No Get Started Ou então Deixando também Um outro parênteses Pra vocês Se vocês forem Learn.openshift.com Tem um cenário Aqui Vamos ver Construindo aplicações Com o OpenShift Desenvolvendo com o Quarkus Vou deixar o link Aqui pra vocês Né Quem Quiser Aprender Sobre o Quarkus Pode ir em E aí tá aqui o link Então tá Vamos continuar Aqui Né Por que que eu vou pegar Uma aplicação Java Que já é nativa E colocar dentro do containers Dentro de containers Bom Primeiro Porque container Tem já uma série De vantagens Em cima do AVM Ele também Permite O isolamento Do processo Facilita A integração Contínua Simplifica Práticas Devopers Tem portabilidade Entre as máquinas Só que essa portabilidade Vai mais além Porque ela não é Só a nível de binário Eu consigo Dentro de um container Colocar qualquer coisa Eu consigo Colocar o meu servidor De aplicação As configurações As bibliotecas Variáveis de ambiente Volumes Etc Então ou seja Containers Até facilita A utilização De arquiteturas Orientadas a microserviços Até bom eu falar Que uma das outras lives E um dos outros assuntos Que eu quero abordar Aqui no canal É sobre Arquitetura Arquiteturas Microserviços Onde a gente também Vai ver Práticas De microserviços Usando service mesh Etc A ideia É justamente Ir construindo Esse conhecimento A gente teve Uma série de vídeos Ali sobre docker Aí agora A gente vai ver Como utilizar Kubernetes A partir do Kubernetes A gente fala Sobre práticas DevOps Sobre microserviços Assim a gente vai conseguindo Vai solidificando O conhecimento Bom Mas enfim Já que a gente Container tem uma série De vantagens Como é que a gente faz Para Já que a gente viu Isso também No momento de rabar A gente viu Nos vídeos aqui Do canal Como criar um Container Linux A gente vê Que basta Executar o comando Docker run Dash d Menos d E o nome da imagem Isso vai fazer o que? Vai criar um container Rodando numa única máquina Só que A tecnologia Não pode ser utilizada Só porque Só porque é legal Ah Por que que eu quero Rodar um container Numa máquina? Na verdade Se a gente pensar Numa aplicação Seja ela microserviço Ou até mesmo Monolítico A gente Muitas vezes Vai precisar escalar Às vezes um container Só executando Não é interessante Até por isso Que a gente usa Antigamente Se usava muita Máquina virtual Ah eu quero Ter Dez réplicas Dessa máquina Dessa aplicação Rodando Eu subia ali Dez máquinas virtuais Já configurada Com a minha aplicação Um container É a mesma coisa Só que imagina Que a gente tenha Dez A gente queira Executar Sem containers Sem containers Uma máquina Sozinha Um servidor Não é capaz De executar Sem containers É muito processo Para uma máquina Gerenciar Então a gente vai Dividir Esses sem containers Em cem Em dez Servidores Cada servidor Executando Dez containers E aí a gente Começa a enfrentar Alguns tipos De desafios Por exemplo Digamos aqui Em vez de dez Eu tenho Esses seis containers Como é que eu vou Fazer Eu vou fazer SSH Em cada um deles Rodar Docker run Docker stop Docker logs Não Como é que eu vou Escalar Esses containers Como é que eu vou Evitar conflito De portas Como é que eu vou Gerenciar eles Como eu falei A gente não vai ficar Fazendo SSH Em cada um desses hosts O que vai acontecer Se um host Tiver um problema Como é que eu vou Ter certeza De que esses containers Estão rodando Como é que eu vou Atualizar eles Está rodando a imagem Da aplicação 1.0 Aí eu quero Atualizar para a imagem Que está rodando Está rodando a aplicação 2.0 Onde que estão Meus containers Eu tenho ali Várias máquinas Para gerenciar Então para isso É que existe O projeto do Kubernetes O Kubernetes Ele é open source Escrito em Go E a ideia dele É gerenciar aplicações Ele não é voltado Para gerenciar containers E a gente vai ver isso No decorrer Desse workshop Se a gente abrir A página aqui Do GitHub Esse slide Está até um pouco Desatualizado A gente vai ver Que o projeto Ele é bastante famoso Olha aqui Tem quase 55 mil Estrelas No GitHub Mais de 2 mil Contribuidores E se a gente for ver A Red Hat A Core S Foi até comprada Pela Red Hat Pivotal IBM Que também comprou Red Hat A nossa área De TI Ela é bem dinâmica Microsoft São as grandes parceiras Além do Google Que é um projeto Do Google Que nasceu Em cima Do projeto Borg O Google Já executa Containers Desde 2004 Se eu não me engano Mas só em 2014 Que o Docker Se popularizou Antes disso O Google Já estava usando Containers E aí a gente pode ver Aqui Que é um projeto Bastante ativo Inclusive com várias Releases Por isso que eu falei Aqui que o projeto Que o slide está um pouco Desfasado Que o último release É o 1.15.0 Que está o 1.11 Um pouquinho Desfasado Ou seja O projeto tem andado Bastante Desde quando eu Confeccionei Esses slides Mas como é que funciona Então a arquitetura Do Kubernetes Esse slide aqui É interessante A gente prestar Bastante atenção Nele Como eu falei Os containers Eles são executados Dentro de nós Esses nós Podem ser Máquinas físicas Ou Podem estar Executando Serem máquinas físicas Podem ser máquinas Virtuais Ou podem ser máquinas Numa rede Numa cloud Privada Ou numa cloud Pública Tá É Como é preparado O Kubernetes É voltado Para gerenciar Aplicações O Tomcat Aqui Pode acessar O Postgres Que está rodando Em outra máquina Pode acessar O MySQL Que está rodando Em outra máquina Isso só é possível Porque existe Um mapeamento De rede Uma SDN Uma Software Defined Network Que gerencia Todas Os IPs Dos containers Os IPs Dos serviços A gente vai ver Que existe Uma camada De serviço Que age Como se fosse Um load balancer E para permitir Acesso externo Existe uma camada De roteamento A gente sabe Que um dos grandes Mantras De containers É que containers São efêmeros Ou seja O container Pode morrer E renascer A qualquer momento Só que Isso tem um contra Todo dado Todo estado Que está dentro Do container Vai ser perdido Então o Kubernetes É preparado para isso Ele tem suporte A uma persistente storage E lógico Que para gerenciar Todo esse monstrinho Eu chamo de monstrinho Você pode ter Um ou mais mestres Quem tem um Não tem nenhum Então você pode ter Uma redundância De mestres Que vai receber Os comandos Tanto do time de dev Quanto do time de ops Para gerenciar Esses containers E aí Entra um detalhe Que é o seguinte Quando eu comecei A estudar Containers Docker foi super tranquilo Porque é muito parecido Com a máquina virtual Eu tenho uma imagem Eu Instancio essa imagem Eu crio um container Agora com o Kubernetes São vários outros conceitos E até por isso Que é bom A gente estar fazendo Esse workshop juntos Para a gente ter Oportunidade de Solucionar qualquer Pergunta Que venha a aparecer Bom A verdade é que O seguinte Se vocês aprenderem Esses quatro conceitos Aqui Tudo vai ficar Muito mais fácil São Os conceitos são O pod O que é um pod O que é um Replication controller Barra deployment O que é um serviço E o que é um label E aí a gente vai fazer Esse Nós vamos Vamos passear Em cima desses conceitos Agora Para a gente entender O que é cada um deles Por que eles existem Por que eles são importantes O que eles fazem De onde vieram Quem são Onde vivem Então vamos lá O primeiro deles É o pod A gente tem que entender Que no Kubernetes Eu não faço o deploy De um container Isolado A menor unidade Que eu faço o deploy No Kubernetes É um chamado um pod O que quer dizer um pod E na língua inglesa Pod é o coletivo De baleias E baleia É o logotipo Do Docker Então um pod É uma Uma coleção De containers Porque existem Algumas aplicações Que elas precisam Nascer e morrer juntas Dentro do cluster Então se elas precisam Nascer e morrer juntas Se elas andam juntas Dentro do cluster Elas podem estar Agrupadas num pod E aí elas vão Nascer e morrerem juntas Um exemplo É uma aplicação Que é um back-end De repente tem o front-end Uma console administrativa E depois tem um coletor De log Eles vão nascer e morrer Juntos no cluster Então você coloca Todos os três Dentro do pod E eles compartilham O mesmo volume O mesmo IP E os mesmos labels Labels é um conceito Que a gente vai ver Volume também Como é que eu defino Um pod Tudo que eu posso usar Para definir Coisas dentro Do Kubernetes Tanto IML Como JSON Por questão de De ficar mais claro Aqui eu usei Um formato IML E se eu fosse Definir um pod Como um IML Eu ia falar aqui Tipo do objeto É um pod Todo objeto Tem essa área Aqui de metadados Então no metadados Eu vou colocar Qual que é o nome Do objeto Então o nome do pod Quais que são os labels Que são chaves Par de chaves E valores E aí a especificação Desse objeto A especificação De um pod É o que? É o nome dos containers Então eu posso colocar aqui O nome do container E qual imagem O nome do container E qual imagem Então ele vai criar um pod Com essas duas imagens aqui Com a imagem mais QL Com a imagem PHP Mais de mim Lógico que na especificação Do pod Eu poderia colocar Mais outras coisas Variáveis de ambiente Volumes Limites de CPU E memória Etc Mas para começar A gente só precisa Do básico Que é o nome E a imagem E a gente vai ver Isso Também mais para frente No workshop Um outro conceito É o conceito De replication controller Porque dá uma olhada Aqui nesse cenário Onde eu tenho Todos esses containers Rodando E aí o que acontece Se um container Falhar Se um container Falhar O replication controller Ele vai ter o papel De fazer o seguinte Ele sabe que tinha Que manter esse estado E aí se não existe Mais esse nó Ele vai pegar Todos os containers Que estavam executando Nesse nó Que falhou E executar ele Em outros nós Então esse é o propósito De ele Sempre garantir Um estado Dentro do cluster Então Como que eu defino Um deployment Ou um replication controller Dentro do Kubernetes Eu vou Falar que o tipo dele É deployment E aí só abrindo Um outro parênteses Aqui O primeiro objeto Criado dentro do Kubernetes Foi o replication controller Só que o replication controller Se eu tivesse que mudar Por exemplo Se eu mudasse Criasse uma variável De ambiente Eu tinha que manualmente Fazer um rolling update Do replication controller Antigo Para o replication controller Novo O deployment É uma casca Que fica olhando As configurações Desse arquivo YAML E se eu mudar Se eu criar uma variável De ambiente Ele fala Opa mudou Eu vou matar O replication controller Antigo Consequentemente Mata todos Os pods E eu estancio Um novo Com a nova variável De ambiente Que foi criada Então o deployment Permite isso Tanto que a gente vai fazer Isso no nosso Workshop Eu vou trocar a imagem Fazer um update Da versão 1.0 Para 2.0 Ele, opa Trocou a imagem Deixa eu fazer A atualização Aqui de todas As minhas réplicas Então por isso Que você faz o deploy Usando um deployment Então o tipo de objeto É um deployment Eu tenho aqui Como metadado O nome dele Chamei de my deployment O número de réplicas Que eu quero E aí vem o template Do que eu vou executar O template de um pod Então eu defino ali Quais são os metadados Do pod Qual a especificação Do pod Como eu falei Os containers Portas Variáveis de ambiente Limite de memória E etc Tá Agora Labels Labels Tudo No Kubernetes Pode ter um label Nós pode ter um label Volumes Containers Pods Deployments Tudo 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 E a funcionalidade Do label É permitir Eu localizar Coisas Dentro do cluster Lembra Eu posso ter mil Nós E eu quero saber Onde estão as coisas Eu quero pegar Essas coisas E fazerem coisas Com elas Então imagina o seguinte Eu tenho aqui Olha só Tanto de container Que eu tenho aqui Eu quero pegar Todos os containers Que sejam da minha Aplicação Legalzona Aplicação legal Então essa aplicação Tem o label Aplicação legal Eu consigo pegar elas Eu quero pegar Tudo que a aplicação Tudo que está rodando Em desenvolvimento Ou tudo que está rodando Em produção Ou tudo que está rodando A versão 1.0 Ou tudo que está rodando A versão 2.0 Então esse é o propósito De labels Ok Como que eu defino labels É sempre com chave e valor É A chave e um valor Chave e valor Você pode colocar Qualquer coisa Qualquer coisa aqui Nome da aplicação O ambiente Versão Autor Data de expiração Qualquer coisa Tá Liberdade sua De criar esses labels Por que eu mostrei Labels primeiro Porque Labels É utilizado Por serviços Imagina aqui Eu tenho esses três Pods rodando Cada um com um container Lá dentro E os pods Eles têm Os mesmos IPs Aí você lembra Que lá no No Replication Control Ele pode Morrer E renascer Em outro Nó Se ele renascer Em outro Nó Ele vai renascer Com outro IP Então eu não posso Acessar O pod Diretamente Eu sempre acesso Através de um serviço O serviço É como se fosse Um load balancer Interno E ele sabe Para onde vai Mandar a requisição Porque ele manda A requisição Baseado No selector Então se o selector Fala aqui Minha aplicação legal Vai mandar As requisições Para minha aplicação legal No ambiente de produção Só esses dois pods Aqui Que tem esses labels Vão receber requisição Do load balancer Essa outra aplicação Aqui Não recebe requisição Perfeito Bom O que mais Como que eu defino Então o serviço Tipo Do objeto A um serviço Do um nome Para ele Posso dar labels E aí vem a minha especificação Quais são os selectors Que é o label Que ele vai utilizar Para encontrar os pods Dentro do cluster E quais são as portas Portas de origem Porta de destino A vantagem De eu utilizar Um serviço É que eu já ganho Um service discovery Dentro do Kubernetes Automaticamente embutido Mais uma vez É bom destacar O Kubernetes Apesar dele gerenciar Containers Vocês verem Que ele é Voltado Para aplicações Então se eu preciso Se eu estou Numa aplicação E quero localizar O banco de dados Eu vou acessar O serviço MySQL No caso Todo pod Criado Depois do serviço Ele tem automaticamente Essas variáveis De ambiente aqui Com o nome Do serviço Underline A porta Underline O host Ou eu posso Utilizar Lembra Que dentro do Kubernetes Tem uma software Defined network Lá dentro Tem um DNS interno Então eu posso Dar um ping Pelo nome E ele vai me resolver Por esse endereço IP Tá Outros conceitos Antes da gente Começar a entrar Na demo Propriamente dita Conceito de volumes Persistentes E o conceito De rolling update Volume persistente Eu preparei um cluster Aqui para vocês Que vocês vão Armazenar dados Dentro do cluster Vocês como usuários A parte gerenciada Por usuários Vocês só tem que falar O seguinte Administrador do cluster Me dê um volume Que é o conceito De claim Clamar Pedir um volume Você como usuário Você vai clamar Um volume Que seja read write E que possa Armazenar Um giga De espaço Eu como administrador Do cluster Eu vou Providenciar isso Para você Não importa Se eu estou usando NFS Se eu estou usando Gluster Se eu estou Rodando isso na Amazon No Google Cloud Engine No Oracle Cloud Não importa Eu vou Fornecer uma vez Que vocês clamarem Quando vocês Clamam um volume Você dá um nome Para ele Digamos aqui Que você chamou De MySQL PVC De persistent volume claim Dentro do pod Você vai montar Você vai declarar Um volume No caso aqui MySQL persistent volume Que você vai fazer Uma montagem Desse volume Num caminho Então olha só Quando o container Escrever dentro De varlib MySQL data Ele está escrevendo Dentro de um volume Chamado MySQL persistent volume Que aponta para um claim Que aponta para um persistent volume Como que eu Administrador Criei Perfeito Vamos ver se tem Alguma pergunta Sobre isso Tá O Klebert Oi Klebert Meu colega de trabalho Perguntou se tem um curso De Kubernetes acontecendo Aqui em Miami Se eu vou estar lá Não 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 estarei Klebert Bom Outro conceito Aqui é o conceito De rolling update O que é o rolling update? Imagina que eu tenho Um replication controller Que tem quatro réplicas E essas réplicas Estão rodando A versão 1.0 Da aplicação Se eu quiser Executar Essa Se eu quiser Atualizar Essa Aplicação Para a versão 2.0 O que que eu vou fazer? Eu vou Fazer um rolling update O rolling update Vai criar uma nova Um novo replication controller Para a versão 2.0 E com uma réplica Então ele vai criar Um pod ali Só que o objetivo Era sempre ter Quatro réplicas Então o que que ele vai fazer? Ele vai matar Uma réplica Da versão antiga E assim mantém quatro Aí ele começa a fazer A rolagem Do deployment Ele cria uma segunda réplica De maneira que Quem sempre Quem está acessando Aqui via service Via service Kubernetes Kubernetes Service O serviço Sempre vai estar online À medida que as requisições Vão chegando Elas vão vendo O pod novo Então Sempre vai matando Um E startando o outro Novo Matando um Até que no final Ele remove o replication controller Se não existir replication controller Os pods Restantes São Destruídos Tá Bom Vamos ver agora O nosso exemplo Que a gente vai trabalhar Agora No nosso workshop Eu tenho uma aplicação Aqui Que eu tenho usado Ela nos vídeos Como exemplo Que são É Uma aplicação Que tem um front-end Escrito em Node.js Que vai acessar Um back-end Escrito em vertex Que só pega Um hello world E outra aplicação Que ele faz Tanto o get Das mensagens Quanto ele Posta mensagens As mensagens postadas São armazenadas Numa SQL E a get O get Via rest endpoint Vai obter Todas as mensagens Tá Então essa é a telinha Que a gente vai trabalhar Esse é o front-end Então quando eu clico No botão submit Ele chama o guestbook service Para armazenar A mensagem Que você escreveu Chama o get Para pegar Todas as mensagens Que foram escritas E chama o hello world Só para mostrar Um hello world Ok Bom Vamos fazer o seguinte É Vamos Nós vamos fazer agora Todo mundo junto Abrir essa URL aqui Bitly Barra Kubernetes Traço lab Vamos abrir ela aqui Tá Deixa eu Para quem está vendo O link do documento Aqui no Etherpad Eu vou Copiar E mandar aqui Para vocês Tá Documento Com o workshop Então A gente vai abrir E vai cair Nesse documento Aqui Nesse HTML Vamos ver Quantas Como que a gente está Temos 16 pessoas Conectadas Vou fechar um pouquinho De janela aqui Para eu não me confundir Ok E Aqui A gente começa O nosso workshop Considerando Que eu mandei A instrução Para vocês Que vocês precisam Ter na máquina De vocês O git O maven O kubectl Que você pode fazer O download Aqui E o oc A gente vai partir Já Para a parte De logar No cluster Mais para frente Eu vou falar Que esse comando O si Tá Mas se você quiser Logar no cluster Você simplesmente Copia essa linha Aqui Esse é o endereço Do cluster Tá Master.devex Tracinho 5672.openshiftworkshop.com Você pode copiar Isso aqui Né Deixa eu Dar um clear Aqui E a gente vai fazer O si login O nome do usuário Cada um vai pegar O nome do usuário Que vocês colocaram Aqui User 1 User 2 User 3 Eu sou User 1 Tá User 1 A senha Tá aqui No documento Então a credencial User O seu usuário A senha OpenShift Então quando eu logar Com o seu usuário E a senha OpenShift Você vai ver aqui Você não possui Nenhum projeto Você pode tentar Criar um novo projeto Executando o comando O si New Project Que é o que nós vamos fazer Agora Qual que é o próximo passo A gente coloca Digitar O si New Project E o nome O lab X Sendo o seu número Então no meu caso É o si New Project Lab 1 Tá Então eu vou dar um tempinho Aqui pra vocês Criarem o projeto Né A medida que vocês Foram criando Os projetos Eu vou vendo aqui Quem já criou E eu consigo Acompanhar o projeto De vocês Porque eu tô logado Como administrador No cluster Tá Então eu vou dar um tempinho Pra vocês irem Criando O projeto De vocês Que a gente vai utilizar Fazer o deploy Da aplicação Utilizando O Os projetos Perfeito Enquanto isso Vamos ver se a gente Tem alguma dúvida Não E fiquem à vontade Tá gente Podem perguntar A qualquer momento Eu tenho uma pergunta Pra vocês Vocês querem Que Que Espera Quero saber Se vocês estão Com O Lab 17 Quem é o Lab 17 Vamos ver aqui Sandro Sandro Acabou de criar o projeto Né Melhor Pra gente manter O O passo Todo mundo Fazendo Ao mesmo tempo E até Se tiver perguntas E solucionando Ao mesmo tempo Eu vou dar um tempinho Aqui Pra gente Criar o projeto Perfeito Obrigado Sandro Pela participação Qual que é o problema Maurício Lab 3 Pode ficar à vontade Maurício Pra Me Falar Qual que é Que acontece Quando você tenta Logar Que não consegue E só lembrando Aqui Das instruções Você vai Copiar Essa linha Aqui Ou Se login Tá Maurício O seu Login É O user 4 Vou logar Com o seu Usuário Aqui User 4 A senha OpenShift Consegui logar Tá bom User 1 OpenShift Leandro Veiga Infelizmente Não consegui montar O ambiente Gostaria de saber Se posso realizar O lab Posteriamente Se esse workshop Está sendo gravado Sim Está sendo gravado Só que o cluster Vai expirar Uma hora Então Você pode tentar Novamente Só que Eu acho Que amanhã O cluster Já não vai Estar Pronto Tá Sandro Boa tarde Rafael Massa Boa tarde Guilherme Pergunta Qual a diferença Entre o comando Cubectl Edit Deployment E editarmos O arquivo No diretório Raiz A gente vai Chegar lá Tá bom Guilherme Ah tá Maurício A senha É só OpenShift Não tem OpenShift .4 É só OpenShift Qual o link Qual o link Para o login Perdi Essa parte Então Vinícius Você vai vir aqui No documento Fechar Você vai abrir aqui Link do documento Cubinets Lab Aí aqui Item 2.3 Login No cluster Tá Só copiar aqui O C Login E a Credencial É Usuário X Né Que você vai pegar Aqui no documento E a senha OpenShift Aqui Esse ponto Ah Entendi O que Maurício Fez Esse pontinho Que é o ponto Para finalizar A frase Tá A senha Isso A senha É só OpenShift De nada Isso Senha OpenShift Vamos ver quem conseguiu Criar aqui o projeto Lab1 Lab17 Lab3 Lab4 E aí O demais Pessoal A gente tem A gente tá com Quantas pessoas conectadas Com 13 pessoas conectadas É A gente viu aqui Que o O Leandro Não montou o ambiente Então assim A gente teria que ter Pelo menos 12 projetos Eu vou considerar Que essas pessoas Não vão participar Elas vão só É É Assistirem Tá Então a gente vai Seguir em frente Até em respeito As pessoas que É Que estão Conectadas aqui Querendo participar Do workshop Ok Mas como Como eu disse Vai ficar gravado E a gente Vai conseguir É As pessoas vão conseguir Acompanhar Posteriormente Posteriormente Esse workshop Bom Segundo passo Aqui Clonar O diretório Com o laboratório Vou até fazer O seguinte Vou apagar Aqui o meu Kubernetes Lab E clonar Novamente Onde eu tenho Ali O meu código Fonte Para Para os meus Microserviços Se a gente Entrar ali Dentro de Kubernetes Lab Eu tenho O código Fonte Para o Frontend Para o Guestbook Service Para o Hello World Service E agora Só que a gente Tem uma pastinha Chamada Kubernetes Está aqui Kubernetes A gente vai Entrar dentro Dela Ok Então a gente Está nessa pasta Aqui Kubernetes Lab Tracinho Kubernetes Por que? O que a gente Vai fazer agora? A primeira coisa Que a gente Vai fazer É o deploy De um Frontend Aqui no documento Até fala o Seguinte A gente Deve evitar Fazer o deploy Do naked Pod O que é um Naked Pod? Naked Pod Kubernetes Um Pod Pelado A gente Não deve Usar o Naked Pod Ou seja Um pod Sozinho Que não Está ligado A um Replica Set Um Deployment Então Porque se Esse pod Morrer O deployment Ou o Replica Set Ele não Vai Restartar Esse pod Então É sempre Interessante A gente Fazer Deploy De um Frontend Então eu tenho Um arquivo Aqui Que é o Frontend Deployment Que a gente Vai fazer o Deploy dele Olha só Lembra como a gente Viu nos slides Ele é um tipo Deployment O nome dele Chama Frontend UI Tem aqui os Labels Tá? Ele vai criar Duas réplicas Do que? De um pod Que tem Esses labels Então eu repito Os labels Aqui E o container Chama frontend UI Eles põem A porta HTTP 8080 E a imagem É essa daqui Rafa Benet Tracinho Microservice Tracinho Frontend Com a tag 1.0 Se eu quiser fazer O deploy Então desse Arquivo Eu vou usar O comando Cubectl Tá? Create O menos F é pra Passar o file Né? Então eu passo Aqui frontend Tracinho Deployment E emel O que que ele vai Me responder? A frontend UI Criado Agora eu posso Fazer o seguinte Se foi criado Eu posso Executar O get Pods E eu vou Ver aqui Lembra que lá Dentro do Arquivo Ele fala Que eu queria Duas réplicas Então ele criou Duas réplicas Dois pods Sendo executados Ok? Então vamos Vamos ver Aqui Né? Se o pessoal Tá criando Os projetos Lab 17 Lab 3 Lab 4 Tá? Vou dar um tempinho Pra vocês Começarem Criar Fazer o Depoy Dos micro Serviços Perfeito? Maurício Como é que estão As coisas aí? É o Maurício Sandy Nilson E 4 É o Maurício 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 Smith Como é que estão As coisas aí? Me digam Acredito Ainda estão clonando O repositório Enquanto isso Enquanto isso Deixa eu Mandar uma mensagem Aqui Com meu chefe Enquanto a gente Estava fazendo isso Ele Mandou uma Uma mensagem Deixa eu Deixa eu só Responder Ele aqui Aqui Vamos ver, Maurício, o Maurício fez o deploy da aplicação, quem que é o número 3, Sandinilson, ah não, quem fez o deploy foi o Sandro, vamos ver aqui, Sandinilson, ah beleza, Sandinilson, você ainda está com a gente, precisando de algum apoio, bom, vamos seguindo aqui, vamos, deixa eu fechar essa outra janela, o que a gente vai fazer agora o deploy? Se eu tenho dois front-ends, como vocês conseguem ver aqui, eu não posso acessá-las diretamente, eu sempre preciso de um serviço, então vamos dar uma olhada no arquivo aqui, no front-end service, o front-end service, ele vai criar um load balancer, usando como selector todos os pods que tem esse label aqui, front-end UI, você vê que o service é bem simples, então vamos usar aqui um kubectl create-f, front-end service-yaml, e agora eu até consegui fazer o seguinte, kubectl get-services, tá, services, para quem não quiser digitar muito, pode escrever svc, abreviação de service, tá, funciona do mesmo jeito, ou, aqui eu só listou quais são os serviços, mas se eu quiser descrevê-los, eu posso também fazer um kubectl describe-service, então ele vai me descrever aqui o serviço, e olha só que interessante, ele até mostra, sempre que eu acessar por esse IP aqui, ó, pelo IP, cadê o IP do cluster? pelo IP 172309945, ele vai mandar as requisições para esses dois pods, 1016910187, tanto que eu posso até fazer o seguinte, vou mostrar aqui para vocês, depois, se eu fizer um kubectl delete pod, vou deletar um pod aqui, né, ele já vai criar novamente outro pod, e se eu fizer uma descrição de serviço, olha que o IP mudou, agora ele vai estar mandando a requisição automaticamente para outro serviço, então esse é o objetivo do, do, de nunca acessar diretamente o, o pod, porque o IP pode mudar, o IP do cluster nunca muda, ok, e ele sempre vai, sabe quais os pods que estão sendo executados, baseado no, no selector, e, aí a gente sempre acessa pelo, pelo front-end wire, bom, agora vamos fazer o deploy do, do MySQL, MySQL é um pouquinho diferente, eu vou precisar de um persistent volume claim, eu vou clamar um volume, deixa eu mostrar esse arquivo aqui para vocês, o PVC, persistent volume claim, vou clamar esse volume, só pede o seguinte, olha, eu quero um volume que consiga armazenar apenas 1 giga, tá, e que seja read write, porque eu posso ter volume somente de leituras, somente de leitura, mas eu quero um volume que consiga ler e escrever, eu vou clamar um volume, então vou criar uma, vou criar esse PVC, persistent volume claim, usando o meu MySQL, meu arquivo, MySQL PVC, tá, quando eu clamei o volume, eu posso fazer agora o seguinte, kubectl, get, PVC, persistent volume claim, ele vai me listar, um PVC, com o nome de MySQL PVC, ele fez o bind, entre o, o que você pediu, e um volume que eu disponibilizei para vocês, eu, no caso aqui, para mim, é o volume 149, para cada um de vocês vai ter um volume diferente, esse volume que eu disponibilizei para vocês tem a capacidade de 10 gigas, tá ok? Então, cada um vai receber um volume, perfeito? Alguma pergunta? Tá, qual a diferença entre o, tá, o Sand News, já pode fazer o deploy? Pode fazer o deploy, inclusive se você quiser, seguindo adiante, adiante da minha explicação, pode ir, tá bom, Sand News? O Sandro perguntou, qual a diferença do create para o apply? O create, ele cria do zero, tá, o apply, ele só manda um diff, então, olha só, se eu tentar fazer um create de novo do MySQL PVC, ele vai falar o seguinte, olha, eu não consigo criar porque já existe, se eu fizer um apply, ele vai falar que nada mudou, então, na verdade, ele falou que foi configurado, é porque, na verdade, não, é, aqui, nada mudou, mas se eu mudasse alguma coisa aqui dentro, por exemplo, vamos pegar aqui, code, mysql, pvc, eu vou criar um novo label aqui, tá, é, label, é, chamado o quê? Live, devex, se eu fizer um kubectl, create, ele vai falar, já existe, tá, mas se eu fizer um kubectl, apply, ele vai configurar, e agora, se eu fizer um kubectl, describe, mysql, pvc, você vai ver que agora ele tem um label, que eu acabei de, opa, describe, pvc, mysql, pvc, então, aqui, ó, ele colocou, ele aplicou um diff em cima do meu arquivo, e aplicou essas mudanças dentro do, do meu arquivo, dentro da minha, do meu objeto, ok? Tranquilo, Sam? Valeu, joinha pra você também. Então, vamos lá, agora que eu tenho o volume, eu posso criar o meu, o meu deployment e o meu service, eu posso criar, inclusive, num único comando, eu não preciso, é, eu não preciso escrever o, o, o comando, kubectl apply deployment, kubectl apply, ou create, é, o serviço, então, eu passo os dois na mesma linha, ele já vai criar, o serviço, e, o deployment, perfeito? Tanto que agora eu posso fazer, kubectl, get service, eu tenho ali, né, o, o serviço, MySQL, tem o front-end, vamos continuar, vamos fazer agora o deploy, dos microserviços, vou fazer o deploy, então, do microserviço, de Hello World, e agora, eu vou fazer um kubectl, get deployment, só pra você ver o seguinte, no deployment, eu especifiquei que, MySQL, eu só quero uma réplica, né, eu não quero dois bancos de dados, escrevendo no meu, no meu único volume, então, só tem uma réplica, o Hello World são duas réplicas, o front-end, o I é uma réplica, e agora, uma coisa que eu, imagino o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nos pods, clear, tá, vou fazer o deploy, do guestbook service também, tá, então, kubectl create, guestbook service, e, 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 deployment, e service, se eu fizer um kubectl, get pods, olha aqui, duas réplicas do front-end, uma do guestbook, duas do Hello World, e uma do MySQL, que é justamente assim, que o meu, deployment, especificou, duas do front-end, uma do guestbook service, duas do Hello World, uma do MySQL, olha só, se eu quiser ver os logs, kubectl, logs, menos f, pra follow, né, seguir o log, eu vou pegar aqui, o nome do guestbook service, e eu vou ver aqui, que o servidor está subindo, o guestbook service, é um, é um, serviço um pouquinho maior, olha lá, ele vai conectar no banco de dados, MySQL, tá, você vê que a aplicação ainda não está pronta, agora que ele começou o deployment do, do meu WAR, né, o deployment da minha aplicação, pra quem ainda não é, pra quem não é desenvolvedor Java, agora ele está lendo o arquivo de persistência, aí no arquivo de persistência, ele vai pegar o meu banco de dados, que está vazio, e vai executar o, a criação do banco de dados, então vamos esperar aqui subir, enquanto vocês executam a, o nosso, o nosso workshop, ó, ele criou aqui, create table, é, insert into hibernate sequence, create table message, então ele rodou o arquivo import SQL, então ele populou o banco de dados, e ainda está subindo a aplicação, se eu tentar acessar a aplicação agora, logicamente vai dar erro, porque esse guestbook service, ainda não está em execução, nós vamos ver também no workshop, como que faz pra gente controlar isso, tá bom, porque se eu olhar aqui, na minha console, ele já vai falar o seguinte, olha, o guestbook service está executando, mesma coisa, se eu fizer aqui, kubectl, getpods, vamos lá, ele já fala que está, que o guestbook service está em execução, e está pronto, nós vamos trabalhar com sondas, que definem, quando que eu defino, que a minha aplicação está, está pronta ou não, para receber requisições, tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui, no projeto de vocês, então, lab 17, o Sandro está fazendo o deploy, o Sandy Nilsson já fez o deploy, e o Maurício Smith também, está faltando só o guestbook service, Maurício, está tranquilo, você fazer o deploy do guestbook service, só esperar aqui, você fazer o deploy do guestbook service, para a gente seguir, tá bom, a propósito, Maurício, continua com a gente, e se você quiser saber, é bem aqui no finalzinho, da sessão, 3.5, 3.5, tá, então, antes do 3.5.1, você vai ver aqui, como fazer, quais arquivos, do guestbook service, o deployment e o service, tá bom, tá, foi feito o deploy do arquivo, então, vamos continuar, vamos dar uma olhada, como é que funciona, a rede interna aqui, do Kubernetes, olha só, se eu fizer um kubectl, get pods, só assim, o kubectl, get pods, ele vai me trazer, deixa eu dar um clear aqui, todos os pods, mas eu posso usar os labels também, só para trazer os pods que eu quero, então, olha só, vamos acabar, vamos esperar aqui, trouxe todos os pods, se eu usar o menos L, é, app igual, hello world, hello world service, vertex, ele vai me trazer só os pods, que tem esse label, tá, inclusive, se eu quiser, entrar dentro de um pod, então, olha só, eu vou fazer o kubectl, exec, igual o docker exec, eu posso fazer o kubectl exec, menos it, interativo e terminal, e passar o nome de um pod, eu quero entrar dentro desse pod aqui, então, ou seja, eu quero executar o comando bash dentro desse pod, agora que eu estou dentro desse pod, eu posso executar ali qualquer comando, eu posso dar um psaxu, eu posso dar um hostname, né, porque ele vai trazer o nome desse pod, ou hostname menos i, para trazer o ip desse pod, tranquilo, tá, vou entrar agora dentro do frontend UI, então, kubectl, get pods, kubectl, exec, menos it, iterativo e terminal, no pod frontend UI, escolhi um qualquer aqui, vou executar um bash, agora que eu estou no bash, lembra que eu falei que qualquer serviço criado depois do, qualquer pod criado depois do serviço, ele já pega as variáveis de ambiente, olha só, se eu dar uma olhada aqui, set, na verdade variável de ambiente, nem lembro qual foi a ordem que a gente criou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curl, tá, no http, dois pontos, barra, barra, olha só, vou abrir uma outra aba aqui, vou fazer um kubectl, get service, tá, então eu tenho esse service aqui chamado hello world service vertex, vou copiar esse nome, tá, vou colocar aqui, ele executa na porta 8080, no caminho API, hello, barra, Rafael, quando, se eu acessar isso, sei lá, ele está me respondendo, veja só que eu só passei o nome do serviço, tá, então essa é a maneira que eu uso, de uma aplicação acessar a outra, de uma aplicação acessar o banco de dados, eu dou o nome do serviço, e olha só, cada vez que eu invoco aqui, como tem duas réplicas do, do hello world service, ora cai aqui nesse pod, set, s, r, z, x, ora cai no 2k, d, m, x, tá, ele sempre vai ficando, fazendo round robin, entre as requisições, ficou bom? bom, já que agora está tudo no lugar, que a gente tem o, se a gente fizer aqui, vamos ver, clear, kubectl, get pods, a gente já tem o front-end, que armazena e pega as imagens no guestbook service, já tem o hello world, para mostrar mensagenzinha de hello, as imagens já são, já estão sendo armazenadas no SQL, o que a gente precisa fazer agora? acessar o front-end, se a gente acessar aqui o front-end, se a gente vai acessar o front-end pelo serviço, tá, se eu fizer kubectl, get service, eu vou ver aqui o front-end, tá, então vamos dar um describe, describe, service, front-end UI, opa, olha só o que ele me fala, ele fala que ele, eu posso acessar por esse P, né, e mais ainda, ele existe, um mapeamento, existe um tipo aqui, olha só, deixa eu fazer o seguinte, clear, kubectl, get service, o front-end UI, é o único que tem aqui, o load balancer, existem três tipos de type, se a gente der uma olhada aqui, na documentação, a gente vai ver que existe o cluster IP, que é o padrão, ou seja, ele só é acessível, esse serviço só é acessível internamente, node port, que ele vai criar uma porta pra você, e load balancer, que é, se eu tivesse executando, esse, cluster, dentro de uma Amazon, dentro do Google Cloud Engine, ele já criaria um load balancer externo, tá, não é o caso aqui, então, esse load balancer, ele cria também um node port, o que é um node port? pra cada usuário de vocês, vocês vão ver o seguinte, eu quero que vocês executem esse comando aqui, kubectl, get svc, vocês vão olhar aqui, que a porta 80, no meu caso, tá mapeado pra porta 30319, pra cada um de vocês, vai tá um IP diferente, pra vocês podem tá o 30320, 30321, pra mim é 30319, ou seja, se eu vier, nesse IP aqui, do cluster, por exemplo, master, papapá, papapá, na porta, 31319, eu vou conseguir acessar a aplicação, tá, deu um errinho aqui, mas vamos dar um refresh, olha lá, já consegui acessar, trazer a mensagem, que foi importada, automaticamente, então, cada um de vocês, vai ver um endereço de porta, diferente, tá bom, no meu caso, é a 30319, tentem acessar a aplicação de vocês, e, e, e fazer um teste, né, você pode escrever aqui, Rafael, né, bem-vindos, ao Devex, Time, e tá aqui, né, tá sendo armazenado, no banco de dados, pode dar refresh, a mensagem tá lá, tranquilos? deixa eu ver como é que tá, ó, Sandinilson, parabéns, conseguiu acessar, fico feliz, esse é o conceito de Node Port, tá bom? Maurício, como é que estão as coisas aí, Maurício, Sandro, quem mais que tá com a gente? Então, Maurício acessou, Sandro acessou, Sandro acessou? Não, né? Como é que tá as coisas aí, Sandro? Tá, Sandro, ok, como acessar externo? Exatamente, você vai colocar o endereço do cluster, tá aqui, ó, na seção, finalzinho da seção 3.6, você vai acessar o IP do cluster, e usar aqui na porta, essa porta que o, que o, 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 falou que tá sendo uma piada, ou seja, essa porta, 30319, no meu caso, ela aponta pra porta 80 da aplicação, você, se você executar o Qubectl Get Service, você vai ver outra, outra porta, porque a 30319 é minha, tranquilo, Sandro? E gente, mais alguém tem alguma dúvida, alguma, vamos ver aqui como é que tá as estatísticas de acesso, a gente ainda tem 11 pessoas com a gente, deu erro ao iniciar, mas só carregou o front-end, erro, tá, pode dar um refresh que, que aparece, tá, tá bom Vinicius? Ô Vinicius, você tá caladinho aí, não sabia que você tava acessando, deixa eu ver aqui Vinicius, mas, você tava rodando local, porque não veio o seu projeto no cluster aqui, então por exemplo, Vinicius, só você dar um refresh, que aí carrega, tá, opa, valeu Neto, abraço, bom, vamos continuar? Tá dando loading, ok, tranquilo aí Sandro, deixa eu pegar o serviço, de vocês aqui, se eu entrar no, deixa eu ver o Sandro, seu projeto é o 17, né, então se eu pegar aqui, o projeto 17, e olhar, qual que é a, a porta sua do front-end UI, eu vou ver que é 30454, então se eu for na 30454, deu um errinho, então, ó, funcionou, cadê? Isso, funcionou, então, deu um refresh aqui, vou escrever em seu nome, tá Sandro? Sandro, funcionou, tá funcionando, Sandro, tranquilo, 30319, ok, vamos continuar? ou tem alguém que é, que é que espera um pouquinho? Ô Sandro, acabei de abrir, olha só, é, a sua porta, eu olhei aqui, é a, peraí, deixa eu pegar, seu projeto é o 17, né, a sua porta, é a 30454, se eu for aqui na, 30454, olha só, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, ah, aí que não tá abrindo, será que é um firewall da, 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 da empresa que você tá, às vezes, né, bom, vamos, vamos, vamos dar sequência, é, é, às vezes pode ser o firewall que bloqueia a porta 80, e agora a gente vai ver o seguinte, não, preocupa não, a gente vai fazer, é, a gente vai fazer uma outra, uma outra parangolê aqui, pra coisinha funcionar, tá, é, olha só que legal, é, a gente, se eu quiser, preocupa não, a aplicação tá lá, a gente vai acessar ela, tá bom, Sandro, ah, o que que acontece, se eu quisesse escalar, essa aplicação, olha só, quando eu faço o Qubectl GetPods, a gente viu que a gente tem, é, duas réplicas, duas, 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 se eu fizer um Qubectl GetDeployments, a gente, a gente, a gente pode abreviar com GetDeploy, tá, a gente digita menos, a ideia é digitar menos, ah, se eu quiser, escalar, o Hello World Service Vertex, eu posso fazer o seguinte, Qubectl Scale, Scale quem? Quero escalar o Deploy, qual Deploy? o Hello World Service Vertex, que é o mais levinho, tá, o Vertex é bem leve, e eu quero, seis réplicas, então se eu colocar aqui, seis réplicas, e fizer um Qubectl GetDeploy, você vai ver ali, agora tem seis réplicas, posso fazer GetPods, tá lá, seis réplicas, já foram escaladas, viu, tanto que é fácil, escalar, se eu quiser reduzir o número de réplicas, a mesma coisa, se eu colocar aqui, que o número de réplicas agora é dois, e fizer um GetPods, olha lá, ele matando as quatro réplicas adicionais, para no final, ficar só as duas que eu preciso, fácil, não é não? questão de health check, eu vou, vou só mostrar para vocês, eu não vou fazer, porque, tem jeito mais fácil de fazer, entendeu? vocês viram que quando eu estava subindo, essa aplicação aqui, o Guestbook Service, ela demora um pouquinho, para a aplicação ficar pronta, só que o container não sabe disso, ele já, se o container está executando, ele considera que a aplicação está pronta para receber, e já começa a mandar, requisição para ela, eu posso, definir sondas, tem dois tipos de sondas, dentro do Kubernetes, uma é a sonda que define, se a minha aplicação está viva, porque se a aplicação estiver viva, quer dizer, se a aplicação não estiver viva, o Kubernetes automaticamente, mata aquele container, e restarta o outro, novo, do zero, para você, e outra, se a aplicação está pronta para responder, se ela está ready, então existem dois tipos de sonda, existe a sonda de liveness, liveness probe, sonda de, que define se ela está viva, e sonda de readiness probe, a sonda que, olha na sua aplicação, para ver se ela está, é, pronta para responder, se eu quiser, aí teve alguém, que me fez uma pergunta no começo, sobre o que o ctl edit, a, a diferença, de eu editar um arquivo local, e de editar o arquivo, editar o deployment, propriamente dito, praticamente é nenhuma, não sei que o seguinte, o seu arquivo, é, digamos, você fez algumas modificações, né, dentro do, do, do cluster, se eu fizer aqui, vamos escalar para seis réplicas, tá, se eu modificar o meu arquivo de deployment, aqui, por exemplo, less hello world service deployment, ele está mostrando aqui, que eu tenho duas réplicas, só que se eu fizer um, kubectl, edit, deployment, hello world service, hello world service, como é que é o nome do deployment mesmo? kubectl, get deployment, kubectl, edit, hello world service vertex, edit deployment, kubectl, aqui, olha só, ele está falando, que o número de réplicas é seis, se eu estou editando dentro do cluster, essa versão é a mais atualizada, eu vou aproveitar que eu estou atualizando aqui, logo, eu falei que não ia fazer isso, mas se eu quiser colocar um, readiness, um liveness probe, é só eu copiar essa linha aqui, que, essa linha significa o que? que ele vai esperar cinco segundos, para começar a testar a aplicação, ele vai mandar um, http get, nesse caminho, na porta 80, 80, e se estiver funcionando, se não estiver dando erro, significa que a aplicação está viva, então, olha só, vou aqui colocar, um liveness probe, vou colocar um readiness probe também, que basicamente faz a mesma coisa, se a aplicação está viva, ela responde, nesse caminho também, salvei, esse arquivo, ele já, automaticamente, o que ele vai fazer? ele vai fazer o redeployment, da minha aplicação, e ele vai considerar, quando que a minha aplicação está viva, olha só, kubectl, vou fazer, num tiro só, get pods, kubectl, delete pods, com o label app, igual hello world service vertex, e eu vou fazer aqui, outra coisa, kubectl, fazemos aqui um watch, kubectl, get pods, o que vai acontecer, ele apagou todos os pods, e você vai, está vendo aqui, ele matando, e ele vai começar a criar, esses pods, né, os pods aqui, olha esse aqui, ele está, executando, mas ele ainda não está pronto, por que ele não está pronto, porque ele não passou, no readiness check, no readiness probe, agora ele está pronto, quando ele está pronto, ele entra, para o pulzinho, aqui, quer ver, eu vou fazer outra coisa, watch kubectl, describe, service frontend UI, frontend UI não, vou pegar outro serviço aqui, describe service, hello world service vertex, deletei todos os pods, olha aqui, não tem nenhum pod, respondendo ainda, ele só vai aparecer aqui, como endpoint, uma vez que ele está, ready, olha, um está pronto, três estão prontos, aqui, agora, e aí, à medida que eles vão ficando prontos, eles vão sendo disponibilizados, aqui dentro do serviço, tranquilo, legal ou não? O Júlio perguntou, se eu conheço o K9S, não, não conheço, depois vou dar uma olhada, obrigado pela dica, Júlio, é, bom, rolling update, é, a gente viu aqui, que a gente está usando, a versão 1.0, da aplicação, e se eu quiser fazer, uma modificação, para a versão 2.0, olha só, é lógico, que eu teria que modificar, construir a imagem, nós vamos pular, essa seção 3.9, aqui, e nós vamos, quer dizer, não vamos pular ela inteira, nós vamos só mudar, essa linha aqui, o kubectl, set image, nós vamos pegar, mudar a imagem, dentro do deployment, basta eu mudar a imagem, aqui para a versão 2.0, que olha só, se eu fizer um kubectl, get pods, você vai ver, que ele já está, já está matando, os containers antigos, e subindo o novo, com a versão 2.0, tanto que eu posso ir agora, na minha aplicação, vamos abrir ela aqui, master 30319, aqui, eu já estou vendo, aqui a versão 2, se eu acessar agora, se eu quiser voltar, para a versão 1, é só trocar a imagem, também, pela 1.0, ele vai fazer o processo, aqui, de deployment, né, e uma vez, que tiver a 1.0, rodando, a gente vai ver, ela aqui, fácil também, ou não? Ah, tem salvado a minha vida, show de bola, então, vou dar um tempinho, aqui, para vocês fazerem, essa sessão aqui, tanto do liveness probe, do 3.8, quanto o 3.9, que depois, vou mostrar uma coisa, bem legal, que é ir além do Kubernetes, tá bom? Quem quiser deixar algum comentário, a respeito do workshop, né, ou twittar, né, como eu falei, a rede social que eu mais uso, hoje em dia, é o Twitter, Facebook eu uso muito, para compartilhar, foto de gato, né, como diz um amigo meu, mas, assim, para questões profissionais, além do LinkedIn, eu tenho usado bastante, né, o pessoal aqui nos Estados Unidos, usa bastante Twitter, então, me ajuda muito, algumas ações, que vocês puderem tomar, abrindo um parênteses aqui, para vocês, quem puder, subscrever no canal, outra coisa, dá like no vídeo, ou nos outros vídeos, que vocês forem assistindo, que é uma maneira, de vocês terem sempre contato, né, de ser notificado, que existe vídeo novo, aparecer lá, quando você entrar no YouTube, e isso, faz com que, crie uma rede, que vai propagando, essa informação, né, que o conteúdo é interessante, que ele é relevante, para outras pessoas, então, ele vai aparecer, até para outras pessoas, que não estão assinadas, no canal, e isso vai me, me ajudando, ok? Bom, o que eu queria mostrar, para vocês agora, vocês viram que o Kubernetes, facilita bastante, a vida, para quem trabalha, com a aplicação, esse conceito, de service, e, escalar, tudo é muito fácil, o que eu quero mostrar, para vocês, e aí vai até salvar, a vida do, do Sandro também, que é indo além, do Kubernetes, eu vou mostrar, para vocês, o OpenShift, o OpenShift, ele, traz algumas coisas, bem legais, para, para você, uma delas, é uma console, né, que eu já tinha, aberto aqui, se você acessar, aqui no 4.1, esse endereço, master, o endereço do master, opa, deixa eu abrir, uma nova janela, né, 4.1, isso, se você, acessar, o master, você vai, cair, numa, numa, console, igualzinha a essa aqui, ó, vou até deslogar, e logar aqui, com o meu usuário, você pode logar, com o usuário 1, e a senha OpenShift, tá, e você vai cair, você vai ver o seu projeto, você pode entrar no seu projeto, e você vai ver, olha, que legal, você vai ver, todos os arquivos, que a gente, utilizou, no Kubernetes, a gente vai ver ele, de forma gráfica, olha aqui, o, o front-end, o guestbook service, o hello world service, né, inclusive aqui, no MySQL, se eu for aqui em storage, eu vejo o MySQL PVC, tá, se eu for aqui também, abrir o deployment do MySQL, eu posso ver aqui a configuração, né, eu posso ver aqui, o MySQL, tudo aquilo que a gente fez no arquivo IML, tá aqui, ó, o volume, MySQL persistent volume, que aponta para o claim, MySQL PVC, que está fazendo bind com volume 149, é, que mais, eu consigo aqui, ver as variáveis de ambiente, né, então, eu defini no banco de dados, as variáveis de ambiente, MyUser, MyPassword, MyGuestbookService, é, se eu pegar aqui o hello world service, eu consigo ver aqui, os health checks, lembra que a gente colocou, tanto o readiness probe, quanto o liveness probe, eu consigo ver o que mais, eu consigo aqui, entrar dentro de um pod, eu posso pegar, ver as métricas, né, de memória, CPU, eu posso, se eu pegar aqui o front-end UI, eu consigo ver que ele está executando um container chamado front-end UI, que roda essa imagem aqui 1.0, na porta 8080, eu posso clicar aqui nos pods, e aqui está a lista de pods, eu posso selecionar um deles, e ver todos os detalhes, né, de containers, utilização de memória, CPU, né, métricas, é, logs, inclusive, né, o log da aplicação, abrir um terminal, né, então, eu não preciso usar o kubectl exec, eu já tenho um terminal aqui, os eventos que foram acontecendo com esse pod, então, essa é uma, uma, um console bastante legal, inclusive, eu vou fazer um deploy, um, fazer um, trocar aqui para 2.0, para vocês verem o rolling update acontecendo graficamente, então, eu vou usar o kubectl set image deployment, usar a imagem aqui, alfabene, microservice front-end 2.0, olha o que acontece, olha lá, ele cria um novo container, start-a e mata o preview, né, por isso que aqui, agora, já estou vendo a versão 2.0, se eu executar, voltar para a versão 1.0, olha lá, ele, já troca a imagem, tá aqui a versão 1.0, né, então, eu gosto de usar bastante graficamente esse console, inclusive, eu que estou logado como administrador, eu consigo ver o projeto de vocês aqui também, da mesma maneira, né, eu estou até vendo aqui, lab 4, quem que é o lab 4, o Maurício Smith fazendo um rolling update, deixa eu acompanhar aqui, o seu rolling update, criou um container, não existe 3.0, tá bom, então, o que acontece nesse caso, ele nunca vai completar, e olha só que interessante, é bom vocês prestarem atenção nisso, o rolling update, ele só vai matar a versão antiga, se a nova subir, então, por isso que você, a sua aplicação vai continuar funcionando na versão 1.0, que ele nunca vai conseguir subir a versão 2, a versão 3.0 que você pediu, tá bom, por quê? Porque essa imagem não existe, então, ele vai ficar aqui, tentando fazer o rolling update, até a hora que ele vai dar erro, tá bom, mas na pior das hipóteses, você tem uma réplica, garantindo a resposta da sua aplicação, legal ou não? Sim, eu vou só comentar, o meu xará, Rafael Del Bosco, perguntou se vai ser comentado sobre o autoscaler, eu vou sim, vou só mencionar sobre o autoscaler, deixa eu ver até se ele, tá, vou comentar sobre o autoscaler já já, deixa eu salvar a vida aqui do, do Maurício Smith, se você quiser mudar, é, você pode, deixa eu fazer o seguinte, front-end UI, esse daqui, eu vou deletar esse deployment, tá, pior que na verdade, enquanto você, na verdade eu vou pegar o seu deployment, e vou, falar que a imagem, é a 2.0, tá bom, aí ele vai criar um novo deployment, e aí agora tá funcionando, tá bom, é, é, é o Maurício, né, do projeto 4, Maurício, tranquilo, já salvei seu projeto, tá funcionando aqui, bom, o que mais que a gente, é, quando, no começo, a gente usou alguns comandos, ou se, né, ou se isso, ou se aquilo, o que que é o ou se, ou se é o OpenShift Client, ou, né, ou se é igualzinho o que o CTL, só que ele tem algumas coisas a mais, então eu posso fazer as mesmas coisas que eu fiz com o CTL, eu posso fazer com o ou se, inclusive eu uso muito o ou se, porque eu digito menos, então eu posso fazer o ou se, get deploy, opa, get deploy, ou se, get service, ou se, get pods, você vê que a saída é a mesma, inclusive eu tenho o ou se, create, é, ou se, edit, é igualzinho, só que ele tem algumas coisas a mais, o que que eu posso fazer? Eu posso criar uma rota, e agora é onde eu falei que o Sandro vai conseguir, é, por exemplo, o Sandro vai conseguir criar, vocês lembram que para cair, voltando aqui um pouquinho, para criar uma sonda, no, 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 no kubinets puro, eu tive que usar um o si edit, né, no, quer dizer, um kubectl edit, no, no open shift, eu posso fazer um o si set probe, deployment, passar o deployment, o caminho que eu quero, e ele já vai criar uma, uma sonda para mim, fácil, né, a mesma coisa se eu quiser criar uma variável de ambiente, vou mostrar a variável de ambiente depois, eu vou, fazer, criar agora um negócio chamado rota, olha só, se eu pegar o o si expose o serviço front-end UI, o si expose serviço front-end UI, olha só o que acontece quando eu executo esse comando, uma rota do open shift foi criada, o que é uma rota do open shift? você pode fazer um o si get route, opa, route não, route, e ele vai te dar um endereço, é, IP, quer dizer, um endereço de hostname, vocês vão ver aqui também na console, cadê, aqui, vocês vão ver aqui na console, vai aparecer bem aqui em cima, um endereço, que você pode clicar no link aqui, olha só, ele vai abrir a aplicação para você na porta 80, entendeu? e para vocês cada um vai ser um endereço diferente, front-end UI, tracinho, nome do projeto, .app, .domain, então aqui a gente vai ter o lab 17, que ainda não foi criado, o lab 3, também não foi criado, vamos ver, o lab 4, então você pode usar esse comando, o Sandro, isso é o 17, dá um OC expose, OC expose service front-end UI, para criar uma rota, e aí a gente vai conseguir acessar a sua aplicação aqui, nesse endereço, front-end, tracinho UI, tracinho lab 17, tá bom? Recebendo a mensagem aqui, que eu estou fazendo streaming para outras redes sociais, então recebendo a mensagem aqui, nossa, que homem lindo, cadê o Mickey? Sacanagem, né? Mas vamos esperar aqui, a criação da rota, Sandro, Sandro, você ainda está com a gente? Só para eu saber, porque eu gostaria muito que você conseguisse acessar a sua aplicação, que você fez o deploy, tá bom? Estou lembrando que quando você expõe a rota, ah, beleza, Sandro, quando você expõe a rota, OC expose service, você vai expor o serviço front-end UI, quando você faz isso, ele cria uma rota no OpenShift, tá bom? E quando você cria a rota no OpenShift, ela vai aparecer aqui, se você entrar no OpenShift, ou se você fazer também um OC get route, tá? Você pode abrir a URL por aqui, tá bom? Olha só, conseguimos acessar, o Sandro tá, fez, conseguiu acessar, Sandro? Porque eu consegui acessar aqui na porta 80, Lab 17, e eu consigo, né, ver a sua aplicação, ver que ela está rodando a versão 2, perfeito? Aí, agora sim, né não? Então, vamos dar sequência aqui, e mais coisas legais, que a gente consegue fazer com o OpenShift, se eu quiser configurar a minha aplicação, né, isso é até interessante para quem está fazendo feature toggles, né, se eu tiver, ou por exemplo, né, ninguém armazena hardcoded informação dentro da aplicação, e se eu quiser passar essa variável de ambiente, eu posso usar o OC, que é no 4, 2, 1, OC set variável de ambiente, que eu coloco essa variável de ambiente dentro do deployment, e eu vou colocar aqui, dentro do deployment, a variável de greeting, né, qual que é a mensagem, que ele vai me colocar, eu fiz isso, coloquei uma variável de ambiente, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai fazer um rolling update, das minhas 6 réplicas, e dentro de cada réplica minha, vai ter a variável de ambiente que eu defini, e agora eu posso acessar a minha aplicação, né, e se eu fizer aqui, deixa eu acessar a minha aplicação pela rota, né, se eu acessar aqui, Rafael, teste de OpenShift, opa, aqui ainda está rolando a versão antiga, né, teste 2, hello from EnvyVar, que é justamente a variável de ambiente, que eu substituí aqui, eu mudei o comportamento da minha aplicação, porque a minha aplicação, ela está lendo, a configuração, da mensagem, da variável de ambiente, se não existia a variável de ambiente, ele usa a default, se eu quiser tirar a variável de ambiente, é só usar o nome da variável de ambiente, sinalzinho de menos aqui, e ele vai fazer o que? Vai fazer outro rolling update, matando todas as réplicas antigas, e substituindo por réplicas novas, que não contém a variável de ambiente, e assim, quando ele terminar o deploy, né, a gente vai ver isso acontecendo, né, fazendo rolling update, e agora, se eu acessar aqui, e fizer o teste número 3, deixa eu ver, pegar o teste número 4, agora voltou a mensagem padrão de hello, tranquilo? Lab 4, ok, massa, bom, o que mais? Eu posso configurar via config map, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem depois, tá, para não ficar muito extenso, ou seja, colocar a informação dentro de um objeto, do, do kubinets, chamado config map, tá, que você quer, tem esse propósito, como eu falei, de novo, o kubinets não é só para gerenciar containers, ele gerencia a aplicação, então, eu posso colocar qualquer tipo de configuração nesse objeto, falando aqui um pouquinho, credenciais, eu vou deixar para vocês fazerem também, ou seja, existe um objeto chamado secret, que é para armazenar credenciais, e falando um pouquinho sobre auto-scaling, eu vou só mencionar que eu posso criar um auto-scale, que ele vai fazer o seguinte, as métricas, ele lê as métricas do cluster, e baseado nos limites de utilização do projeto, ele pode escalar automaticamente o número de réplicas, ou seja, eu vou colocar aqui, eu vou usar esse comando no 4.4, ou se auto-scale deployment, guestbook service, para ter no mínimo uma réplica, no máximo 10, e ele vai escalar quando a utilização de CPU estiver em 80%, então vamos colocar aqui, se eu executar esse comando, ele vai criar o HPA, horizontal pod auto-scaler, tanto que eu posso fazer o c get HPA, eu tenho aqui um HPA para o guestbook service, eu posso inclusive fazer o describe, ou c describe HPA guestbook service, aqui ele ainda não coletou métricas suficientes, para ele não saber atualmente como está o consumo de CPU, mas o objetivo é quando chegar em 80% ele ir escalando, então, eu não vou conseguir demonstrar isso, porque seria muita pretenciosidade minha, eu conseguir atingir 80% de utilização de CPU nessa aplicação, mas olha só, aqui na console ele já mostra aqui, duas coisas, no front-end que não tem HPA, não tem o horizontal pod-scaler, eu posso escalar usando as setinhas aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, duas réplicas, etc, aqui que já tem o auto-scale, o auto-scale de enable, eu nem tenho a setinha, ou seja, o escalamento dele é manual, quer dizer, automático, está aqui 0% de CPU, nunca que eu vou conseguir estressar essa aplicação aqui, principalmente porque é só um REST endpoint, ela não faz nenhum cálculo exacerbado, etc, se eu quiser deletar o HPA, então, ou se delete HPA, o nome do HPA meu, que é um outro objeto, chamado Guest Book Service, pronto, agora o Guest Book Service pode ser escalado automaticamente, ou manualmente, quer dizer, pode ser escalado manualmente, perfeito? bom, eu vou, nós temos já uma hora e meia de live, o OpenShift tem outras funcionalidades, que eu vou deixar aqui como crédito para vocês, existe uma funcionalidade no OpenShift, que ele automaticamente pega o código fonte do front-end, ou de qualquer outra aplicação, e cria uma imagem para você, chamado Source to Image, é bem legal, porque você pode configurar o Source to Image, para ficar lendo o seu arquivo do GitHub, se o GitHub modificar, ele vai lá automaticamente, pega o código fonte para você, transforma em uma imagem, e já faz um rolling update, mas isso, como já forge muito do Kubernetes, eu vou deixar como crédito extra, perfeito? Eu vou ficando por aqui, vou deixar mais um minuto na live aberta, para que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente poder fazer, senão eu vou já deixando aqui meu muito obrigado, pedindo mais uma vez, eu vou mandar para vocês por e-mail, a gravação dessa live, vou pedir para que vocês divulguem, até mesmo a gravação, o cluster eu vou deixar sendo executado até amanhã, e que divulguem também, vou até passar aqui de novo, o meu Twitter é twitter.com.br, Rafa Bené, geralmente, tudo meu é relacionado, é Rafa Bené, Rafa Bené no Twitter, Rafa Bené no website, Rafa Bené no YouTube, então assim, vou pedir para que vocês me ajudem na divulgação, e foi um super prazer estar aqui com vocês, ok? e vamos ver se a gente tem as perguntas, obrigado Leandro, muito obrigado, o meu xará, o autoscares serve tanto para aumentar o número de réplicas, como para reduzir? sim Rafael, ele serve tanto para aumentar, quanto para reduzir, ele vai manter a utilização ali, sempre abaixo de 80%, se o número, ele usa mais ou menos um cálculo matemático, que tem lá no site do Kubernetes, que ele divide o alvo pelo atual, e aí ele, se o número estiver muito abaixo, ele começa a reduzir também, a capacidade do número de pods, e uma outra pergunta, que geralmente as pessoas fazem, é só o número de CPU? não, você pode inclusive criar uma réplica padrão, se tiver mais de 10 usuários concorrentes na aplicação, se tiver métricas customizadas, customizadas podem ser utilizadas. Obrigado Vinicius, obrigado Santi Nilsson, e no mais, um grande abraço para vocês, em seguida, vou dar mais um tempinho, se tiver mais alguma pergunta, e não só de deixar, ah, lembrando, a gente meio que finalizou, essa questão do conhecimento de Kubernetes, mas o próximo passo agora, é a gente entrar no mundo de microserviços, deixa eu até dar uma olhada aqui, eu tenho um roteirinho, de tudo que a gente vai discutir, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu já falo para vocês, quais são os próximos assuntos do canal, e mais uma vez, deixem, assinem o canal, para vocês saberem o que vem pela frente, bom, rotas a gente já, ah, vou fazer um vídeo, só sobre Source to Image, outro sobre Pipelines, Config Maps, Secrets, Aplicações 12 Factor, técnicas de deploy, sobre o Quarko, sobre microserviços, sobre Istio, tem muito assunto ainda, para a gente, para a gente cobrir, Super Destroyer, que isso Bruno? Valeu Maurício, obrigado a vocês também, pela presença, e nos vemos em breve, ah, uma pergunta aqui, que saiu do Vinícius, como é o padrão, para exposição de APIs, no Kubernetes, preciso de um load balancer, sobre os microserviços? não, não precisa, porque o próprio service, já é um load balancer, tá, e aí eu fazendo o gancho, de um dos assuntos, que eu vou cobrir, nessa série de vídeos, é sobre o 12 Factor, que para quem não escutou, tem um fator lá, que fala que todo o processo, ele tem que ser sem estado, então não importa, se eu estou invocando uma API, numa réplica A, ou numa réplica B, uma vez que eu não tenho estado, não tem problema, pergunta do Maurício, vai ter mais? Sim, eu gostei da experiência da live, se bem que ontem teve uma falhazinha, no YouTube, mas eu já corrigi, uma falha minha, na configuração, então é bem provável, que a gente faça mais outras lives, certo? Sempre nesse esquema, montando um cluster, que vocês possam utilizar, para vocês verem, a aplicação funcionando, encontrar, né, que é durante a utilização, que a gente vê, as dúvidas surgindo, os problemas acontecendo, e como solucionar, então acho que isso, agrega bastante valor, do que eu somente, eu ficar aqui falando, lógico que depende muito, da minha disponibilidade de tempo, eu viajo muito, atendendo conferências, no mundo inteiro, então assim, é difícil conciliar a agenda, mas a experiência foi ótima, então, sim, tem o objetivo de, de fazer mais lives, perfeito Maurício? Show! Então, gente, meu muito obrigado a vocês, e tenham, um bom resto de tarde, e vou ficando, encerrando a live por aqui, abraços, e parabéns a todos!